O que é o ciúme? se for casar mais processivo, e isso é interessante. E eu quero que os parceiros também abordem os dois lados. A gente está falando muito da pessoa que tem o ciúme, mas eu quero falar um pouco também da pessoa que é o objeto do ciúme. Porque hoje existem pessoas que criam e manipulam situações para criar ciúme no parceiro, porque ela entende que o ciúme dele, se ele partir para cima de um cara discutir, é bonito. Está vendo? Ele me protege, ele me ama porque ele sente ciúme e às vezes bota roupa sensual, cria situações para os outros dar em cima. Isso é doença também, não é não, pastor? Totalmente. Maluquice isso aí. Totalmente. Olha só, eu queria só pontuar aqui antes o seguinte. Eu conheço nas igrejas, assim, a gente é muito procurado para dizer não, pastor, eu sou ciumento, sim, inclusive o ciúme está na Bíblia. Tem até uma música, ele tem ciúme, a gente começa a cantar. Eu sou ciumento, Deus é ciumento e tal, e eu sou também, acabou. Eu só queria lembrar o seguinte, olha só. A Bíblia diz, quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e eles se tornaram brancos como a neve, diz isso aqui no Brasil. Porque lá na África, o mesmo versículo diz que eles se tornaram brancos como a polpa de coco. É o mesmo versículo. Então, quer dizer, como é que pode? Aí você vai lá na África, lê o mesmo versículo, está dizendo que os nossos pecados se tornaram brancos como a polpa de coco. Por quê? Porque a Bíblia lá foi traduzida num lugar que não tem neve. Então, foi traduzida de uma forma diferente. Qual é o branco que o africano conhece? O branco da polpa de coco. Não, quando ele abre o corpo, ele vê assim. Não, peixe aí. Então, é só isso. Então, o ciúme aí não é o ciúme humano. É o ciúme do cuidado. É o ciúme de querer perto de si. Esse é o sentimento. Eu quero, você perde si. Agora, em relação à sua pergunta, nós temos que entender que, conforme nós já temos pontuado desde o início, todo o extremo é perigoso. Então, o que nós vamos perceber aqui? Existe uma música secular muito antiga aí que fala assim, não estou nem aí. Não tem uma música secular muito famosa, antiga, na década de 80, início de 90. Mas aí, o que que acontece? A pessoa, na década de 80, tocava muito. Então, o que que acontece? A pessoa chega e fala assim, não, não estou nem aí. Não, minha esposa pode sair, pode voltar a hora que ela quiser. Não estou nem aí. Esse não estou nem aí é o outro extremo. A ausência do ciúme, ela pode ser prejudicial, sim. Você imagina só. Sal. Vamos comparar o ciúme com o sal. Você já imaginou uma comida totalmente sem sal? É horrível. Agora, e o contrário? Comida cheia de sal. Horrível também. Nós temos que entender que o ciúme pode, sim, dar sabor à relação. Eu entendo. Eu, por exemplo, sou ciumento. Dentro de uma medida correta. Eu não me sinto muito à vontade lá na igreja quando os irmãos resolvem beijar minha esposa. Deixa eu falar um negócio. Mas, nunca briguei com nenhum irmão da igreja por causa disso. A gente tem que evitar o extremo. Deixa eu olhar isso aqui. Eu não sou ciumento, mas sou celoso. Perfeito. Não, deixa eu te explicar claramente. É assim, eu e minha esposa nos conhecemos, esse ano fazemos 25 anos de casado. Nos conhecemos há quase 30 entre relação, namoro e casamento. Não nos conhecemos evangélicos, nos convertemos depois. Eu tenho o mesmo tempo de casado que eu tenho de evangélico. Nos convertemos no mesmo ano e nos casamos no mesmo ano. Enfim, viemos de uma vida muito difícil, que você já deve conhecer essa história e tal. Quando nos casamos, sentamos e tratamos de nós dois. Isso há 20 e tantos anos atrás. Ao ponto de hoje, André, você pode pegar minha esposa e sentar com ela ali atrás e conversar. Eu não confio em você, eu confio nela. Eu sei quem ela é para comigo e eu para com ela. Ontem, esses dias eu estava conselhando o casal, na verdade, na segunda-feira. E eu disse assim, toda vez que aparece um sinal para comigo de alguma mulher se interessar, apesar da barriga e tudo mais, ainda aparece. Porque a gente é líder e isso acaba acontecendo. Sabe qual é a primeira pessoa que eu procuro para contar? Apesar da barriga. Sabe qual é a primeira? É ela. Quando acontece com ela, porque nós somos pastores juntos no ministério, ela me procura. Então, nós somos muito bem resolvidos. Mas isso não me tolhe o zelo por ela, o cuidado com quem você está conversando. Cuidado com este moço. O zelo é uma coisa, o ciúme é outra. Você tem que ser muito bem esclarecido. Não tenho, ela pode ir, pode voltar, não ligo, sei com quem está. Estou conversando com o fulano lá, não vou perguntar. Quem se dera o fone de zap aqui? Os irmãos beijam até porque eu também faço isso. Sou muito amoroso com as minhas ovelhas. Abraço, beijo. Não tem esse negócio que é homem, que se eu tiver que beijar ele, eu beijo. Se eu tiver que beijar ela, eu beijo. E a mesma coisa como... Agora, nós vivemos isso. Aí volta a historinha. Da cura da nossa alma. O psicólogo sabe disso, o psicanalista sabe disso. Nós precisamos é buscar a cura do equilíbrio espiritual para que essas coisas não se manifestem na igreja. Mas a gente não pode também entender o ciúme, não necessariamente com falta de... Por exemplo, eu não tenho ciúme na minha esposa porque eu confio nela. Mas às vezes eu paro para pensar assim, o ciúme não é necessariamente também a falta de confiança na minha parceira. Não é. Por exemplo, assim como eu sou ciumento e eu gosto de demonstrar a ela que eu sou possessivo por ela, o ciúme pode se atrelar a terceiros. Por exemplo, eu quero demonstrar para as pessoas que estão olhando para ela que ela é minha. Está entendendo? Por exemplo, eu sinto às vezes o ciúme da minha mulher, eu confio nela plenamente. Se ela for um cara, for conversar, tudo. Mas se chegar um cara e for conversar, eu vou chegar não nela. Chegar no cara aí. E aí? Eu demonstro para ele que ela é minha. Eu não vou demonstrar para ela que ela é minha. Eu vou demonstrar para ele. Então você não tem ciúme. Não tem ciúme, porque todo ciúme tem que ter um objeto. Você não tem um objeto. O teu problema é o zelo, tu vai nele. Não, pois é. É o que eu chamo de bom ciúme. O zelo é o bom zelo. Eu acho que é o que eu falei. Porque todo ciúme tem um objeto. Perfeito. E esse objeto às vezes se torna doentinho. Perfeito. Eu acho que é o que eu falei no começo. Você confia na sua esposa e se você chegar, eu chegar lá e me portar de novo, você vai pegar... Peraí. Calma aí. Não é senão, varão. Está protegendo. Segura a onda porque ela é minha. Você está protegendo. Você não está com ciúme dela. Ah, mas aí, se eu faz... O meu ciúme dela pariu o contrário. Não, eu entendi. Pô, fulana, vem pra cá, sai de perder. E a gente vai conversar depois. Porque se... Aí vira aquele... Por que tu se ensinou pra ele? Por que tu fez isso? Tu não viu como é que ele estava? Entra naquele que o senhor disse e falou. Fica fantasiando coisas que não existem. Não, mas agora, se eu chego de... Porque a gente mistura mesmo o que é zelo e tudo. Por quê? Se eu chego no cara e nem falo que é minha mulher, mas ela vê que eu cheguei no cara e deu um tranco, chega... Ah, você tem ciúme de mim. Passa como se fosse um bom ciúme. Então, vamos lá. O zelo é um bom ciúme. Eu vejo ciúme como algo benéfico. Eu discordo em parte do que o pastor Márcio falou. Eu vejo ciúme como algo benéfico quando controlado, quando demonstra afeto. Tudo aquilo que nós já falamos aqui. Proteção, cuidado, carinho. Eu não vejo a palavra ciúme no tom pejorativo. Não vejo. Porque a gente, às vezes, tem essa tendência de transformar um sentimento sempre no extremo da maldade, do desequilíbrio. Mas quando ele é bem... Mas a gente está vivendo assim, né, pastor? A gente está vivendo numa sociedade, como o André falou, de extremos. Então, o ciúme que as pessoas conhecem hoje em dia... Porque nós conhecemos mais o ciúme desequilibrado. Não, mas para mim não é isso. As pessoas causam ciúme nos outros propositalmente para se sentirem amadas. Deixa eu falar sobre isso. A pessoa que manipula as situações... Pois é. Para o parceiro se sentir... Isso que eu ia comentar, André. Isso é perigoso. Pois é. Quando um relacionamento de namoro, amizade... É busca de sentimento. Eu quero sentir algo por ele. Em uma das partes, precisa tomar essa decisão de manipular o outro, de forjar uma situação, de vestir uma máscara, de representar um personagem, aí a relação já está, na minha opinião, condenada ao fracasso. Porque qualquer relação tem que ter transparência, diálogo, confiança. Nós construímos qualquer relação profissional, acadêmica, sentimental, espiritual, social. Qualquer tipo de relacionamento é construído não na farsa, não na maquiagem, no jogo, na manipulação, mas na transparência, na confiança, sabe? No diálogo aberto, franco e sincero. Para que uma namorada, para despertar ciúme no namorado? Para que ela ficar usando essas provocações? Usar uma roupa mais decotada, olhar para um outro rapaz. Qual a necessidade disso? Eu vejo que, assim, quando a mulher ou o homem sente necessidade de provar, eu preciso provar que ele me ama, eu preciso que ele me prove isso o tempo todo. Porque isso, na realidade, é porque a pessoa tem uma autoestima muito baixa. Fica buscando a provação de sempre. E ela fica buscando sempre que o outro tem que provar que a ama, né? Seja através do ciúme, seja através da presença. É assim que ela se sente valorizada. Ela se sente valorizada. Olha, cuida de mim porque tem um monte de gente dando isso. Isso, exatamente. Muita gente me quer, então me valoriza. Porque a visão dela mesma está deturpada, entendeu? Está deteriorada. Ela se sente desvalorizada, então ela não consegue se valorizar. Ela não consegue se ver como ela realmente é. Ela não consegue ver o valor que ela tem e saber que é suficiente o valor que ela tem para ser amada. E que não precisa o parceiro ficar mostrando o tempo todo que a ama. Então, aí a gente cai de novo na mesma luzinha do painel. Tem alguma coisa errada, vamos tratar. Não é? Tem. Gente, e como nós temos pessoas hoje doentes com esse sentimento aí de se sentir, de não se sentir amada, valorizada, nós precisamos atentar para isso. Então, se tem alguém assistindo o programa que está se sentindo assim, primeiramente, evite a negação. Admita, eu estou passando por esse problema e vou buscar ajuda. Às vezes, ajuda não está no outro, está dentro de você. Você fazer uma autoanálise, fazer uma autoverificação, orar a Deus, ler a palavra, se conscientizar de que o tratamento está a priori dentro de você. Mas se você não encontrar ferramentas internas, busque ajuda. Vá a um terapeuta se for preciso, vá conversar com o seu pastor, converse com uma pessoa de confiança, sabe? Mas não camufle o problema, não fique também procrastinando, dizendo, ah, se com o tempo passa, quem sabe amanhã eu resolvo, isso vai passar, não passa. Isso potencializa. Com o tempo vai piorar. Vai somatizar. O que vai somatizar, isso vai trazer problemas. Eu acho que a auto... Se torna inveja. É. É muito fácil o ciúme se tornar inveja. O ciúme. Eu passo a zelar da pessoa, depois que eu zelo, eu zelo tanto, gosto tanto por ela, que eu quero... Vira um fanatismo. Eu estava parando para lembrar, não sei por que veio isso na minha mente, mas eu estava parando para lembrar um pouco de situações de fanatismo que já vimos algumas vezes. Eu me lembrei da questão, acho que foi do John Lennon, que ele foi morto por um cara que era tão fã deles, que foram na casa depois dele, o cara que assassinou ele. O cara tinha tudo dos Beatles, era tudo, foto dele, foto... Ele amava tanto, tinha tanto... O cara tinha tanto ciúme do cara que ele queria ser o cara. Vira uma inveja. Vira psicopata, né? Eram pessoas assim. Que começavam amando, possessivo, depois que quer ser dono do cara também. Fizeram do outro um Deus. Então passou a adorar o outro, venerar o outro, cultuar o outro... Sacrificar o outro. E aí passa por sacrificar também. E não quer compartilhar o outro com os outros. E você tem que compartilhar, não tem como. Você tem que compartilhar no sentido de que? Deixar ser social. As pessoas... Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque como disse o pastor Paulo, a pessoa se auto-reconhecer que precisa de cuidado. Porque a Bíblia diz, confesse teu pecado aos homens, confesse teu pecado a Deus, sede, perdoado, mas confesse seus pecados aos homens para buscar cura. A cura está na livre associação de você externar aquilo que você está sentindo. Também não é uma caixa de mar, porque agora eu falei que estou curado. Isso é um processo terapêutico que leva algum tempo. O grande problema nosso, e aí eu vou trazer para dentro das nossas igrejas, poucas igrejas estão preparadas para isso. Poucas igrejas, poucos líderes, poucos... Porque isso é muito difícil, lidar com esse sentimento de ciúme, de posse, porque vira possessão, vira endeusamento, tanto o endeusamento próprio do seu próprio eu, como o endeusamento do objeto de ciúme. E aí, como é que você lhe dá? Isso você vê na igreja, em relação às denominações. A gente endeusa, não, porque eu sou da denominação tal e eu tenho ciúme dela. Ciúme de ministério, né, pastor? Respeito por ela é uma coisa, endeusamento dela é outra, ao ponto de você não conseguir ver em outro lugar valores, que você só encontra dentro desses valores, só dentro daquela pessoa, entendeu? E você vai ficando doente. E hoje o que mais temos é pessoas doentes, mas não é poucas, não. É uma multidão de doentes espirituais, enciumados com a sua igreja, que de não poder falar de brigar com você na rua. Deixa eu dar alguns diagnósticos, vai para o rápido break, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco já do antenados. E eu acho que é tão interessante essa questão de ciúme, que acho que o professor colocou algumas aplicações para a igreja, mas acho interessante as aplicações sociais, porque enfim, estamos na igreja, mas a gente tem todo mundo acesso social. Se afeta o casamento, se afeta a família, se afeta o relacionamento, vai afetar na igreja. Eu quero só nesse último bloco falar de duas situações que me ocorreram aqui, o ciúme. Quando o homem tem ciúmes mais por coisas do que por pessoas. Já é ruim o ciúme por pessoas, mas o cara tem por coisa. O cara chora quando o time dele perde o jogo, mas o filho dele repete o ano e não está nem aí. Ele tem mais ciúme pela camisa rubro-negra dele, alvo e branco, tricolor, ou o que seja, do que de situações familiares, do filho que repetiu, da filha que não se deu bem, que acabou o namoro. E ele não está nem aí, mas o time dele não pode perder, o carro dele não sei o quê. Quando o cara tem muito ciúme, ele é muito apegado a coisas. E depois tem um segundo, até que o pessoal estava mandando enquanto estava pesquisando, que eu vi bastante, que essa eu nem tinha pensado. Hoje, se tem um sentimento de ciúme que passa para a inveja um pouco, nessa questão de redes sociais. A minha amiga, mas tem mais like na foto dela, mas tem não sei o quê. E vira uma guerra esse troço. Já vi e já conversei com pessoas agora e vi na internet situações que eu li aqui de amizades de longa data que foram quebradas quando entrou, por quê? Porque ela deu mais like e eu postava foto parecida para ser igual e começou uma competição e não sei o quê. Meu Deus, onde é que vai aparecer esse troço? A gente está ciúme, inveja por causa de like. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já já. Mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.